Conforme prometido, hoje eu vou fazer uma resenha do A Mulher do Oficial Nazista. Vamos lá? Oi, gente! Bem-vindos de volta! Meu nome é Nathalie Gerardi e esse aqui é o Natividade, nosso canal pra falar de tradução, livros, mercado editorial e outras coisas mais. Conforme prometido no vídeo sobre relatório editorial, hoje eu vou fazer uma resenha do A Mulher do Oficial Nazista, que foi escrito pela Edith Rambier e lançado no Brasil pela HarperCollins Brasil. Então, no vídeo da semana passada, eu mostrei pra vocês três exemplares de cortesia que eu recebi. Uma ficção histórica, um infanto juvenil e um romance comercial. Esse aqui é um livro ainda de outro gênero, é uma biografia. Esse livro aqui é a história da Edith Rambier, que ela conta pra gente como que ela sobreviveu ao Holocausto se passando por uma alemã. Ela consegue documentos falsos e ela passa a viver como uma alemã, acaba conhecendo um membro do partido nazista, que depois se torna um oficial, ele se apaixona por ela e se casa com ela, mesmo depois dela confessar pra ele que, na verdade, ela era uma judia vivendo com documentos falsos. Mas, assim, esse livro aqui, pra mim, eu considero um presente da HarperCollins, porque esse livro aqui, ele é muito mais do que simplesmente uma biografia. Eu acho que é uma lição de vida e uma lição de história também. Na verdade, eu até escrevi uma resenha sobre esse livro no blog da Calilp, eu vou deixar linkado aqui embaixo pra se vocês quiserem saber mais sobre o livro. Mas, antes da história chegar nesse ponto, ela conta pra gente como era o dia-a-dia dela. De uma aluna de direito, fazer faculdade, tinha namorado, grupo de amigos. Tem um pedaço aqui que eu gosto muito, que é logo no início do livro, na página 34, que mostra bem como as pessoas nos países em volta não levavam o Hitler a sério. Ela tem um diálogo com o namorado dela, que ela tá pedindo ajuda pro trabalho da faculdade. Aí ela fala assim, meu trabalho precisa ser longo e complexo, preciso citar todos os grandes pensadores, Karl Marx, Sigmund Freud. E quanto a Adolf Hitler? Perguntou o namorado. Ah, ele não é um pensador, é apenas um bradador delirante. Talvez chegue o dia, disse Pepe, no qual as pessoas não saberão a diferença. Impossível prever de forma solene. Eu já li o livro de Hitler, Minha Luta, além de algumas obras do seu colega, Herr Alfred Rosenberg, porque sou uma pessoa objetiva e imparcial. Então aqui você vê que as pessoas, antes da guerra, antes dele se tornar essa figura histórica, as pessoas não levavam ele a sério. E hoje em dia a gente vê muita gente aí que não é levada a sério e acaba chegando ao poder. Então eu achei muito emblemático esse trechinho, por isso que eu quis ler pra vocês. Mas então, voltando aqui à história. Então você vê que as pessoas não levavam ele a sério. E ela conta como que era a vida. Uma vida de classe média, de aluna, normal, que sai, que namora. E aí, quando a Áustria é anexada à Alemanha, ela começa a ver os direitos dela e da família dela e de todos os judeus começarem a serem perdidos aos poucos. Não foi uma coisa assim, pá, anexou, vai todo mundo pra campo de concentração. Que eu acho que às vezes a gente estudando história passa um pouco isso. E por isso que esse livro pra mim, assim, foi um grande ensinamento. Eu aprendi muito com esse livro. E aí ela começa a contar como aos poucos eles vão perdendo os direitos. Tipo, ela perde o direito de fazer faculdade. Ela não pode nem fazer a prova final. Pra ela só faltava a prova final pra ela se formar. E ela não pode fazer por ser judia. Depois, eles começam a tirar objetos de valor. Que é como, eles falavam que era como se os judeus tivessem roubado dos alemães. Então eles não tinham esse direito. Ela conta dos avós dela, que tinham uma fábrica, uma loja, eu não me lembro bem. E como que isso é tirado deles, assim como a casa. É dado pros vizinhos. E os vizinhos são coniventes. E aí aqui numa outra página, que também pra mim é bem emblemática. Se eu não me engano, é essa daqui, ó. Ela diz assim, então veja bem. Quando eles dizem que não sabiam como os judeus estavam sendo despojados. Você não deve acreditar neles. Todos eles sabiam. E enquanto eles estavam levando vantagem, ninguém fez nada. Não era com eles, né? Então, mas voltando aqui a história da Edith. Então ela era uma mulher de 29 anos, praticamente formada em direito. Uma mulher culta. Uma mulher, enfim, que conhecia direito, conhecia os seus direitos. E de repente ela se vê sem direito nenhum. E ela decide ficar na Áustria por amor. Por causa do Pepe, do namorado dela. A irmã mais nova dela, a mãe, consegue dinheiro. E manda a filha pra Israel, né? Pra fundar lá o Estado de Israel. E depois a irmã do meio consegue ir também. E ela decide ficar com a mãe. A mãe não tinha dinheiro pra ir também, pra fugir. Então ela e a mãe ficam. E ela acha que ela vai ter uma proteção desse namorado dela. Embora ele fosse filho de judeu, a mãe era católica. E alemã. Então ele fica meio que num limbo. Ele não é considerado judeu. Mas, enfim, ele quer ficar também bem na dele. Então ele não se arrisca pra ajudar ela. Cara, eu fiquei muito puta com isso. E isso é uma das coisas que são engraçadas. Porque quando você traduz uma biografia, você tem que tentar ser imparcial. Você não pode ficar julgando os personagens. Mas eu ficava assim, cara, eu não tô acreditando que ela vai ficar lá por causa desse homem. Porque, assim, eu já tenho conhecimento do que ia acontecer depois. Mas lógico que quando ela tomou essa decisão, ela não tinha esse conhecimento, né? E aí depois disso, né? Ela decide ficar e tudo. E, de repente, ela é uma das selecionadas pra ir pra campos de trabalho forçado. Gente, é um negócio... Vocês não tem noção do que era isso? Eu nunca tinha lido sobre isso. Então, pra mim, foi uma descoberta, né? Ela vai pra campos de trabalhos forçados. E, assim, eles recebiam um salário. Mas era uma coisa, assim, mínima, né? Que mal dava pra viver. E eles trabalhavam da hora que eles acordavam até a hora que eles iam dormir. E tinham, assim, a ração deles, né? A comida que eles recebiam era muito pouca. Mal dava pra eles sobreviverem. Então, ela fica assim, pele e osso. E trabalhando praticamente de sol a sol. Primeiro, numa plantação, né? Então, você vê uma pessoa de classe média, erudita, que costumava estudar. De repente, se vê no campo tendo que fazer trabalho de plantação e de colheita, né? Ficar agachada, enfim. Foi muito duro pra ela. E aí, quando esse trabalho acabou, e ela achou que seria mandada de volta pra Viena, ela é mandada pra uma outra cidade ainda, pra trabalhar numa fábrica de papel, de embalagens de papel. E era um ritmo alucinante. E quando ela consegue voltar pra Viena, porque a mãe dela ia ser transferida por um campo de concentração na Polônia, ela perde, assim, ela desencontra da mãe dela por uma semana. E quando ela vê que ela não vai poder encontrar a mãe dela, ela decide arrancar a estrela da roupa e viver clandestinamente. E aí que a história realmente começa, né? Ela começa a pedir ajuda dos amigos, mas, assim, os amigos morrem de medo de ajudá-la. Inclusive o próprio Pepe, né? Que é o namorado dela, que tem uma mãe super dominadora, e que faz de tudo pra proteger esse filho. Mas ela também conta com a ajuda de pessoas que ela nem esperava. Uma mulher que ajuda muito ela é uma alemã, que foi uma das primeiras filiadas do partido nazista. E ela se filia ao partido nazista por um interesse próprio, porque o nazismo era a favor do divórcio, e ela queria se casar com uma pessoa que era casada, que não conseguia se divorciar. Então ela meio que se filia por causa disso. Mas depois ela começa a ver as atrocidades, e ela começa a ajudar pessoas a fugirem do nazismo, usando esse lugar que ela tem lá dentro do partido. E ela ajuda a Edith a conseguir os documentos falsos, ela e uma amiga da Edith, que era católica. Então a Edith fica com os documentos dessa amiga, que diz que os documentos caíram no Rio. Ela tem que ir embora, ela tem que ir pra uma outra cidade, pra viver longe de tudo que ela conhece. Ela vai pra uma pensão, e lá tenta viver assim, tipo, uma vida bem low profile, bem discreta, sempre morrendo de medo de ser descoberta. E aí ela conhece o oficial nazista, que na verdade ele não era oficial, agora eu não me lembro o nome dele. Mas enfim, ela conhece ele, ele se apaixona por ela, porque assim, é muito engraçado, porque ela era uma garota de 29 anos, e ela passa a viver como uma mulher de 21, e como se fosse assim, uma pessoa ignorante. porque pra dar certo esse plano dela usar os documentos falsos, ela tinha que ser uma enfermeira da Cruz Vermelha, porque era o único jeito de os documentos não serem checados, algumas coisas assim. Então assim, ela sai de uma realidade que ela te deu direito, pra ir cuidar de pessoas doentes. Era tipo como se fosse técnica de enfermagem, né? E aí ela se casa então, com um oficial nazista, ele não era, ele era um membro do partido nazista, e ele se apaixona por ela, e ela também se interessa por ele, aquela coisa toda, se apaixona. E quando ele pede ela em casamento, ela não quer aceitar, ele fica insistindo e tudo, até que ela arrisca tudo e confessa pra ele, olha, eu não posso me casar com você, porque na verdade eu sou judia, e se me pegarem, vão te pegar também. Só que ele era um cara que ele gostava meio de desafiar o poder, então ele se casa com ela, ele aceita ela assim mesmo, só que ela meio que vive morrendo de medo dele, denunciar ela, então assim, ela vive aquela coisa assim, tipo tudo pra agradá-lo. Ele tem assim uns ataques de raiva e tudo, e ela vai convivendo com aquilo, e fazendo tudo da melhor forma possível, pra não ser descoberta. E aí ela engravida, ela tem uma filha, e aí é uma decepção pra ele, quando ele sabe que é uma menina, porque ele já tinha uma filha do primeiro casamento, e ele fica muito o pau da vida de não ser um menino, e ela não aceita levar, tomar anestesia durante o trabalho de parto, porque ela fica com medo de começar a delirar, e revelar o segredo dela. Então, é, isso foi bem forte, na verdade, aqui na própria orelha do livro, eles falam aqui, que, acredita-se que sua filha Angela, tenha sido a única pessoa judia, nascida em um hospital alemão, durante o terceiro Reich, em 1944. Então, pra você ver, é uma coisa bem forte, a única pessoa judia, nascer num hospital alemão. Então, a cidade que ela estava, foi dominada pelos russos, ela consegue ficar escondida, pra não ser estuprada, pelos soldados russos, ela escapa disso, ainda bem. E aí, até quando a guerra termina, ela se revela, ela tem os documentos dela, ela estava escondidos, numa encadernação de livro, e aí, ela se revela como judia, e ela começa, então, a trabalhar como juíza, nessa cidade, e é o sonho dela, né? Então, ela recebe um bom apartamento, ela tem uma, é, junto com a filha, né? Ela mora com a filha, e com uma menina, que ela resolveu cuidar, que ela pegou num orfanato. Só que o marido dela, é capturado pelos russos, e ela começa a pedir favores, dos russos, pra reaver o marido dela, e ela consegue. Só que isso tem um preço. Os russos começam a pedir pra ela espionar os amigos, e denunciar pessoas que podem ser contra o regime soviético, enfim. E ela, ela começa a vislumbrar um novo regime totalitário. Então, ela decide fugir da Alemanha. E aí, ela faz todo um plano, ela usa todo aquele, enfim, tudo que ela conheceu, vivendo como clandestina, e tudo, e ela consegue fugir da Alemanha, pra Inglaterra, onde ela encontra a irmã mais nova dela, ou a do meio, eu não me lembro bem. E aí, ela começa a viver uma vida super difícil, de imigrante, então ela passa a, novamente, a cuidar de casas, enfim, ela nunca mais volta a trabalhar com direito. E aí, enquanto eu tava traduzindo esse livro, eu descobri um documentário sobre esse livro, né, que foi inspirado nesse livro, e com entrevistas com a própria Edith, ela contando pedaços com as próprias palavras. Foi muito emocionante ver essa senhora contando tudo que ela passou. Esse documentário, ele é narrado pela Susan Sarandon, é, tá disponível no YouTube, eu vou deixar pra vocês o link aqui embaixo. E, assim, foi realmente muito emocionante pra mim, ver essa, ver essa mulher que fez, que me acompanhou durante um tempo, enquanto eu tava traduzindo o livro, né, parece que torna as coisas ainda mais reais. Então, assim, gente, eu recomendo muito a leitura desse livro, vocês querem ler um livro sobre a Segunda Guerra Mundial, como era a vida naquela época, né, porque não fica falando só, não fala sobre batalhas, sobre esses aspectos históricos, né, é mais uma coisa do cotidiano e como que era a vida dessa pessoa e como que ela conseguiu sobreviver. Então, eu recomendo muito. Gente, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!